Música Que tal fazer parte de um julgamento em um tribunal de verdade, com o tema atual, mas que inclua somente alunos do curso de direito? Essa foi a ideia do Centro Acadêmico Manuel Matos, do curso de direito da UFPB em Santa Rita, que realizou pela segunda vez o Simulacan. Aqui no Tribunal de Justiça da Paraíba, estudantes de direito puderam assistir e participar da simulação de um julgamento, que teve como tema a inconstitucionalidade da vaquejada como prática desportiva e cultural. Aqui o objetivo é aproximar os estudantes da realidade vivida pela nossa Corte Superior de Justiça, já que o STF é a instância superior, a de grau não tem outra aqui no nosso país. O aluno Pedro Guerra participou do julgamento simulado como um amigo da corte, ou seja, representando no tribunal uma das partes envolvidas, que nesse caso foi a ANV, Associação Nacional de Vaquejada. Participar da simulação é interessante e é válido, porque não há forma melhor de aprendizado do que colocando ele na prática, mesmo que em situação e em ambiente simulado. Não há melhor forma de aprender do que colocando esse conhecimento em prática. Para outros estudantes que apenas assistiram à simulação, essa também foi uma experiência bastante válida, que vai auxiliar na formação acadêmica. O importante é você saber como é que acontecem as coisas na prática, para você, ao decorrer da sua vida acadêmica, ter conhecimento, e quando chegar na hora certa, você já ter uma base de como agir corretamente. Música 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 Música